Como todas lindas, com minha camiseta, uiei És sempre bem-vinda, fica até às sete, please We had a great night yesterday Agora não vai aparecer Só estará de volta ao ano terceiro Não levanta agora Não, não Não levanta agora Não, não Não levanta agora Mais quinze minutos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.